Amareçados e bem-vindos, para adorarmos ao Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto Santo, Santo Elias Um novo cantico Ao que se assentar Sobre o trono dos céus Digno é o Cordeiro Que foi morto Santo, Santo Elias Um novo cantico Ao que se assentar Sobre o trono dos céus Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Que era e é e há de mim Com a criação eu canto Louvores ao reino dos reis És tudo para mim E eu te adorarei Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Que era e é e há de mim Com a criação eu canto Louvores ao reino dos reis És tudo para mim E eu te adorarei E eu te adorarei Aleluia 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 4 Z